O time fica em uma posição muito mais tranquila com dois gols de vantagem. Tem aquela bobagem de dizer que 2x0 é um placar perigoso. 1x0 é mais perigoso, né? Agora é só ficar esperto. Agora o time tem que partir pra cima mesmo, né? Perdido por 1, por 2, por 3, por mil. Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Milton. Marcelo, toque pelo alto. Jogou pra área. Ele veio lá do ataque pra ajudar na defesa. Olha só onde ele está. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time tá fazendo muito bem. Show! Subiu alto demais! Faltou capricho agora nessa bola de cabeça. Avaiela pela lateral. O tiro de meta foi um presentão, hein? Rezema. Rezema. Resolveu abrir o jogo. Opa! Que pré-lançamento! Outro ataque precioso, os caras jogaram fora. Neymar tentou ali por entre os adversários. Olha o chute! Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Abriu na ponta. Olha que velocidade tem esse contra-ataque. E agora, grande chance pra ele. E lá vem o cruzamento. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Vai descendo ali pela direita. Tentou a bola enfiada. Outro ataque precioso, os caras jogaram fora. Eles estão tomando conta da defesa. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Mandou a bomba! Gol! Mais um! Que goleada! Com três gols de vantagem, o jogo está decidido. Muitas vezes no futebol de hoje, o atacante é o primeiro zagueiro. Recuperou a bola e todos passaram a atacar e fizeram um contra-bope perfeito dela. Vai rolar mais uma vez a bola. Placar de 3 a 0. Alves. Agora com o Willian. Willian! Bola enfiada entre a marcação. Gabriel Jesus. Mandou a bola pro lado direito. Apesar do escanteio, foi um corte inteligente na defesa. Carvalho, mandou a bola pra frente. Carvalho, mandou a bola pra frente. Agora sim, Ronaldo! O toque! Gol! 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 Será que isso é o começo de uma reação? Ainda faltam dois golzinhos. Apesar do esforço do goleiro, não tinha como segurar uma bomba como essa. Que bomba, que pancada e que precisão no chute. Lindo gol. O que você de casa aí acha, hein? Será que vem reação por aí? Casemiro. Willian. Alves. Ronaldo. Um lançamento cumprido do lado do campo. Alves. Costa. Veio. Chega com tudo e recupera a bola. Willian. Vem o passe. Meu Deus! Cara, que bola! Willian. Fim do jogo. Os atletas honraram a camisa para conquistarem a vitória. A torcida reconhece e aplaude. Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, Mauro? É aquela coisa que nós comentaristas adoramos falar, Milton. Abre pelo... Fim do jogo. Não. Fim do jogo. E... E... Fim. Se inscreva no canal. 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 Silvio, vou ficar com o Karim Benzema. Cada vez mais letal dentro da área. Cada vez mais inteligente fora dela. Vai, Tatalete. Sim, sim. Difícil não pensar nele, né? Tenho certeza que ele vai chamar a responsabilidade. Inverteu a bola. Carvajal. Modric. Ele tenta encontrar alguém para receber. O contra-ataque pode ser muito bom. Tem que caprichar. Contra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Tentou ali por entre os adversários. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Jogaram a bola ali na direção da área do adversário. Vem o passe. Preparou. Agora ele já mandou a bomba. Pidou. Gol. Não sabe passar a bola. Leva a pressão do adversário. Leva o gol. Grande contra-ataque do Madrid. O apito do ato nem esfriou. E já temos o primeiro gol do jogo. Esse time dá gosto de ver jogar, Milton. Que bacana. Que beleza, hein? Prefiro jogar para trás. Meteu o bico nela, o goleiro. Eles já recuperaram a bola. Não vão dar descanso. E esse é o jogo que eu gosto, Milton. Troca de bola, troca de posição, troca de desa. É um diálogo em campo. Bacana de ver. Eu acho que é a maneira que eles encontraram de abrir os espaços na defesa adversária e não de necessariamente explorados. É isso, né? Você não precisa tribular os 10 jogadores duas vezes. Passa. Às vezes é mais fácil, mais direto, mais simples e melhor para o time. Jogou a bola lá pela ponta. Foi para o meio da área. Que foguete! Para fora a bola. Arremesso lateral. Ele estava esperto no lance, hein? Modric. Ultra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Chegou junto. Conseguiu o rol. Para a bola. É mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Imagina só se ele fura essa bola. Ronaldo cruza. Chegou para isolar a bola. Estava passeando ali para a defesa. Ultra-ataque precioso. Os caras jogaram fora. Será que ele faz? A medida de bola. Ronaldo. Modric. Agora é com o Ronaldo. Ronaldo. Mandou ali para o meio da confusão. Cross. Mandou a bola para a frente. Cross. Eles estão tomando conta da defesa e no ataque. Tentou ali por entre os adversários. Carvajal. Veio. Varane. Está sendo seguido de perto. A marcação é forte. Tentou o passe. Será que alguém chega? Vem a batida. A defesa tira o perigo dali. Lá vai ela pela lateral. Lá vai ela pela lateral. Abriu na ponta. Cross. Cruza. Jogou para longe. Tirou o perigo dali. Marcelo. Opa. Quem vai pegar essa bola aí? Agora é com o meio. Aí não. Ronaldo. Conseguiu a roubada de bola, mas finalizou mal. Esse é o tipo de jogada que deixa torcedor, treinador, religioso, qualquer um impaciente e irritado. Um lance de pura desplicência. Está aí o cruzamento. Ele veio lá do ataque para ajudar na defesa. Olha só onde ele está. No futebol e na vida é preciso ter equilíbrio. Você tem que tentar atacar o jogo. Não tem mais água. É só ele, o goleiro. A defesa chegou forte em cima dele. O juiz marca a pênalti. É penalidade máxima e bem marcada. Ainda bem que não houve nada com o atacante. Levanta a cabeça. Olha para o goleiro. Se marcar, a vantagem vai ser aumentada. Gol! Com calma para ampliar a vantagem. Que categoria nesse pênalti. Para ele é uma outra. Não há tempo para mais nada. Terminada a primeira etapa. Vitória tranquilíssima no primeiro tempo. 2 a 0. A bola rola de novo. Veio. Jogou bola. Olha que chance para chutar. Espetacular, Ronaldo. O time voltou bem mais ligado no começo do segundo tempo. Desse jeito. Não tinha como perder o gol. Ficou fácil demais. Cristiano Ronaldo. Os jogadores mais perigosos da equipe de todo o campeonato. E os caras deixam ele livre. Pedem para tomar gol. Merecem tomar gol. A bola vai rolar de novo. A diferença agora é só de um gol. Melhor coisa que aconteceu para eles foi esse gol. Ainda tem jogo. Ainda dá para empatar. Rodinzema. Jogou para o lado em que estava virado. E pôs ordem na casa. Benzema. Modric. Veio. Marcelo. Meteu o bico nela. Lá para frente. Vem o passe. Tinha mais atacante do que zagueiro. Como é que perde esse lance? Agora é com o Benzema. Olha que cruzamento está sendo feito. Chegou a tida do goleiro. Ronaldo. Bateu. Gol. E o time vai ampliando a vantagem. A bola veio cheia de efeito. Não deu para o goleiro. Quando ele pegou na bola, ele já estava comemorando. Sabia que ia ser gol. Segue o jogo. Agora dois gols de diferença. É uma bela vantagem de dois gols. Mas precisa ficar esperto, né? Veio. A metida de bola. Cortou com a pontinha da chuteira. Ele tem com o Ronaldo. Sobrou para ele na medida. Espetacular, Veio. Veio. Veio dava atento ali para pegar o rebote do goleiro. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola, né? A diferença agora é só um gol. Agora é a tal da hora do momento psicológico do jogo. É a hora para buscar o empate. Carvajal vai tentar levar o time para o ataque, hein? Lá vai ela pela lateral. Rezema. Procurando opções para o passe. Maravilhosa defesa do goleiro. Tem que pressionar. Não tem outro jeito, né, Maurão? Como quase sempre, em 51,4% das vezes, você está certo, Mildo. Ronaldo. Meteu a bola para o cara correr. E aí o Cruza. Por cima da marcação. Um passe milimétrico. É agora. Grande chance para ele. Bola na área. Limbou a área ali atrás. Ronaldo. Passou muito bem pelo alto. Mandou a bomba. Tocou. Gol. Que categoria, hein? Está tudo igual de novo. O placar fica em aberto. Um golaço de voleio. Ele fez parecer fácil, hein? É o típico lance que um bagricéfalo manda lá na arquibancada fora do estádio. Mas o craque faz isso. Faz um golaço. Marcou o segundo gol dele hoje. Agora está tudo igual de novo. E num jogo disputado como ele... A chance é toda a dele. Como é que ele perdeu essa? O jogo é tão nervoso que vai ver que por isso que ele perdeu esse gol que ele normalmente faria. Ronaldo vem com tudo pelo lado esquerdo. Varane. Teremos arremesso lateral. É lateral. Rezema. Dançou ali pertinho da bandeirinha. Jogou lá pra dentro. De voleio. O voleirão vai garantir o resultado. Espaulmou o goleiro. Pegou em cheio de voleio. Mais uma tentativa errada. Está faltando o capricho. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito. Mas no caso aí ele se livrou mais da bola do que chutou. Só faltam cinco minutos agora. Jogada pela lateral. Olha lá o defensor. Brincando de atacante. Grande chance pra finalizar. Foi uma boa finalização. Não entrou por pouco. E mais uma vez ele aparece para finalizar com o perigo. Esse é o tipo do cara que mesmo quando não está legal chama a marcação do adversário e abre espaço para os companheiros. Se ainda eles sonham com alguma coisa, precisam abrir os olhos e abrir o time. Buscar o ataque. Tentou ali por entre os... De linda noitinha de bola. O cara tem que ficar bravo ao perder uma chance como essa depois de uma bela bola enfiada. Foi por pouco. Ele está precisando caprichar mais. Ele errou dessa vez, mas vale a pena ver no encanto. Cross. Isso aí. Joga na direita que pode ficar legal. Meteu a bola para o cara correr. Tentou achar espaço ali na ponta. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Olha aí. Mais uma tentativa dentro da grande área. Fim de partida. Olha que belíssimo empate. Muitos gols e a torcida feliz da vida. Terminado o jogo, vamos para a análise geral do nosso comentarista Mauro Betting. E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora é com o Benzema Ele avança, ninguém, Benzema Fez tudo certinho, faltou acertar o último chute Ele se posicionou bem, chutou legal, mas não deu sorte Veio Tentou ali por entre os adversários Boa, tem, perdeu o bico nela, lá pra frente Uma boa chance por ali, tá sozinho, sozinho Ele tem uma... Ribery Jogada pela lateral Tentativa de passe, mas houve o corte por ali Tava bem colocado Rumels Bernard Ribery Bola pra ele na lateral Subiu alto demais Meteu em direção a linha de fundo Finalizou Foi um bom chute, passou bem perto Cristiano Ronaldo Tá ali esperando na área Alguém vai ter que ficar no cangote dele Ronaldo Vai entrar Gol Finalmente aconteceu o primeiro gol do jogo Você pode reclamar do goleiro Se foi na bola, se não foi Se ficou parado, se foi nela Mas o fato é que o mérito é de quem bate Difícil imaginar que a bola fosse passar por onde passou Ih, rapaz, logo de cara a situação já se cumprimou Esse... A chance é toda dele Maravilhosa defesa do goleiro Essa é uma defesa de uma autêntica muralha Era uma bola bem difícil Ele demonstrou muita disposição Saindo do ataque pra auxiliar na defesa É muito legal no futebol de hoje Marcar mais a frente como o time tá fazendo muito bem Jogou a bola lá pela ponta Veio A medida de bola Veio Tem espaço pra atacar Foi do... Pode arriscar daí De longe Agora é com Isco Isco Errou Ela foi pra fora Ele tenta encontrar alguém pra receber Tentou o passe Será que alguém chega? Outro ataque precioso Os caras jogaram fora Isco Tentou a bola enfiada Que maravilha de jogada tá acontecendo ali A defesa chegou bem para fazer o corte O perigo de gol era claro É... Acabou o espaço dele Ele deu um chute forte pra frente O atacante do que zagueiro Como é que perde esse lance Acabou tropeçando por ali Um ataque precioso Os caras jogaram fora Abriu na ponta Tentou achar espaço ali na ponta Olha a chance Ele pode marcar Vira Tentou ali por entre os adversários Mandou pelo alto Esta é uma boa chance Para o contra-ataque É só organizar Mandou ali na massa Saltou e tocou de cabeça Gol Tá tudo igual de novo O placar fica em aberto Ele teve muita tranquilidade E conseguiu finalizar bem Tem momento que não há demérito da equipe que leva um gol O mérito é muito maior de quem consegue achar uma brecha Só um buraco Que não fez muito bem Lewandowski Todo mundo sabia que ia ser um jogão bem disputado O empate está dando a lógica Ele tinha mais atacante do que o zagueiro Como é que perde esse lance Opa Quem vai pegar essa bola aí Martínez Tentou jogar dentro da área Vem o passe Está pintando aí um É só ele Lá vem o tiro Tenta novamente Espetacular A defesa do goleiro O goleirão salvou os companheiros de defesa Que bobearam no lance Subiu alto demais Tentou a finalização de cabeça Mas errou feio Marcação em cima Forte para cima dele O cara conseguiu limpar o lance Só faltou o gol Ronaldo Meteu a bola para o cara correr Marcelo Cruza Vidal A metida de bola E o juiz aponta o centro de campo Termina o primeiro tempo Melhor lembrar o final da primeira etapa Do que o início do jogo para essa equipe Ter esse foco Essa bola para buscar vitória 1 a 1 no placar Jogo equilibrado por aqui E começaram os 45 minutos finais Se ela tivesse chegado De cabeça Espetacular Benzema Esse foi para esfriar de vez o adversário Se deixar ele cabecear Ele vai fazer um atrás do outro Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar o gol E agora está marcado É um tiro livre direto para ele Bem que o árbitro havia dito que era a última vez E mereceu o cartão O cara parece que não acreditava Boteng Chegou junto Conseguiu roubar a bola Lançou ali pertinho da bandeirinha É agora Grande Chico Ronaldo Que defesaça do goleiro Grande goleiro é assim Faz fácil uma defesa que é difícil de verdade Por cima Isso é que bom Isco Voltou para o jogo Modric E agora Vai sair o chute Isso é o lance Está bem Esta é uma boa chance para o contra-ataque É só organizar Contra-ataque precioso Os caras jogaram forte Ribery Está impedido Bandeira marcou A defesa A defesa Atira o gole Olha a chance Para fora a bola Ele chuta muito bem de qualquer lugar E dessa posição mais ainda Não foi dessa vez E o time retoma a posse de bola Rapidinho Vidal O time continua atrás do placar Eles vão precisar de um golpe de sorte Para mudar a situação Bernardo Jogou a bola lá pela ponta Boa antecipação ali Matou a jogada adversária Agora não dá para ter medo de arriscar Né Mauro O time tem que se lançar ao ataque Para tentar ao menos um golzinho Como quase sempre Em 51,4% das vezes Você está certo Mildo Recebeu a bola Recuperou a bola de novo Tentou ali por entre os adversários Olha que velocidade tem esse contra-ataque Meteu a bola para o cara correr Olha aí Uma grande Meu Deus Uma defesa sensacional Esse era aquele gol Que todo mundo achava que ia entrar Menos o goleiro Que fez uma defesa incrível Exagerou na força Sem bola do goleirão Bola enfiada entre a marcação O contra-ataque foi falta Nenhuma dúvida Ele vai deixando o campo depois da expulsão Desta posição é para bater direto no gol A bola rolando Está difícil chegar ao empate Quem sabe com essa bola parada Giberry Ele veio lá do ataque Para ajudar na defesa Olha só onde ele está No futebol e na vida É preciso ter equilíbrio Você tem que tentar atacar o jogo todo Mas também tentar marcar Cercar o adversário O Cruzeiro está fazendo muito bem A medida de bola Miller Jogada pela lateral Lá vai ela pela lateral Vidal Lançou ali pertinho da bandeirinha Na área Passe para frente Pode ser uma boa escapada por aqui Tentou a bola enfiada Só tem ele o goleiro Não dá para ver Mandou a bomba Vidal Vai tentar levar o time para o ataque O técnico precisa puxar as orelhas As chuteiras do time Não pode ficar desse jeito Como se já tivesse acabado o jogo Bola para fora Abriu na ponta Tentou achar espaço Ali na ponta O tiro de meta foi um presentão Levantou bem no meio da área Muito forte Não vai dar para pegar não Ele estava ali muito bem posicionado Para evitar o ataque Abriram a bola lá na ponta Pode ser uma boa jogada Marcelo Está sendo seguido de perto A marcação é forte Cruzou Varane Mandou a bola para frente Vidal Essa bola só entraria Se o goleiro fosse eu Tem que ter muita petulância Prepotência Arrogância Para tentar um chute como esse Só se o goleiro ajudasse Procurando opções para o passe E olha só quem apareceu ali na defesa O jogo não acabou ainda A defesa tem que estar mais ligada Tentou o companheiro mais adiantado Levantou a vez que Mandou ali Para a esquerda Olha só que lindo lance ele fez Jogadaça Jogou para a área Foi bem ali na defesa Bola enfiada entre a marcação Acabou Fim de jogo O goleiro fica desolado Porque se ele não tivesse tomado aquele gol Ficaria tudo igual Encerrada a partir do que você gostaria de destacar Mauro O goleiro fica desolado O goleiro fica desolado Fim de jogo Fim de jogo O goleiro fica desolado Fim de jogo Se inscreva no canal 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 E o time retoma a posse de bola Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Nelson Semedo E aí 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 E aí